Elas esbanjaram charme, simpatia e sorrisos durante a sessão de fotos que aconteceu antes do ensaio geral. O nervosismo e a ansiedade agora fazem companhia a quem se preparou durante meses para o maior concurso de beleza do norte do país. Contagem regressiva, a gente está nervosa, mas está todo mundo já preparado. Eu acho que no dia o resultado vai ser o melhor possível. O nervosismo está muito grande. Sei que na hora vai estar mais ainda, mas entreguei para Deus agora, né? Que Ele me dê muita calma, muita paciência e que eu chegue e consiga dar o meu melhor e quem sabe ser sim a Miss Pará. Gustavo Beckmann considera um ensaio fotográfico importante para desenvolver a postura das Miss diante das câmeras. Esse ensaio fotográfico é muito importante para mostrar a fotogenia, entendeu? Da candidata, a expressividade, a expressão, que é muito importante. Mesmo em meio a cobranças e diante de tantos flashes, há quem mantém a calma. Tem que estar confiante, né? Tem que estar preparada. Afinal, nos preparamos, nos reforçamos até hoje, né? Para o concurso, tem que estar preparada mesmo. Agora só resta pôr em prática tudo o que aprenderam e contar com a sorte. Transcrição e Legendas Pedro Negri